salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e mano vocês acreditam que eu acho que eu fui enganado eu tô falando sério ó rapaziada ontem eu soltei o vídeo aí né da fã beleza aí eu vi os comentários que eu leio os comentários do coraçãozinho leu bastante não dá pra ler todos que é muito comentário mas eu leio alguns e eu vi alguns comentários que eu falo assim que o quadro não era da fã era um quadro a 150 aí beleza eu falei mano vou lá analisar realmente olha a fabricação 2004 tá vendo? então esse aqui é o quadro da 150 esses fios da peste me enganaram agora vamos lá cobrar a ideia deles cadê o? cadê o? mas quem foi o cara? foi você ou foi o Cauê? o Cauê secreta foi o Cauê né antes o que? o que? o quadro lá é o quadro da 150? quem falou? o que? o inscrito falou porque eles ficaram dedo mesmo o cara é fã eu falei pra analisar rapaziada eu fui lá ver realmente a 150 tá desmontada tudo lá o quadro não tá lá só que tem outra coisa a fã também não tá lá o quadro da fã não tá lá mano ó é... esqueci o que eu ia falar o quadro da fã não tá lá rapaziada ó daí me enganou esse cara aqui mas cederam nós o Cauê o que que tá amanecendo? caguetaram nós Cauê o que? caguetaram mano os inscritos tão falando que o quadro lá não é da fã é um quadro da 150 realmente peraí deixa eu parar eu preciso aí baixo e a 150 tá desmontada e o quadro não tá lá humm o 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 Você sabe o que eu não entendi até agora? Faz isso, nos quatro dias. Quatro dias, peraí. Não falta o dia em dia. Olha lá, vai fechar a bigode. Olha lá, rapaziada, toda vez. Quatro dias que você cortou. Não, faz isso não. Foi sábado que cortou. Quatro dias. Sábado não conta. Domingo, segundo, terço. É, tá indo pra quatro dias. Quatro dias. Você já passou lá perto da moça? Mano, eu... Nem tinha um que fico procurando 450. E você achou só fã? Não, não achei. E se eu quero saber, onde tava o quadro da fã? No começo, ele e neguinho, nós tava acordando. Só que daí mais cortou, nós não era pra cortar. Aí jogou fora. Isso é bobo, filho. É, mano, você não viu o cara do fã? Ele aqui tinha um monte de coisa pra levar embora. Matou o quadro. O tambor tá vazio. Não, mas daí, o que que vai acontecer? É... Depois nós faz um... Você não vai pagar uma comenda à moto, né? Por quê? A moto é muito mais pago, rapaz. Aí não dá pra dar um... É, gente. Então se for pra ser preso lá, é preso com a 150. Aí o da fã eu joguei forte. Preso? Ah, pai. O que é isso aqui? Quer pra tomar banho? É, descarbonizante. A gente tá tomando banho ali, descarbonizante, mano. Pode dar uma peça, amor. Rapaziada, esses caras, mano, sumiu por causa da minha fã, velho. Não. Ué, mas não vai dar nada, né? Lógico que vai. Eu preciso montar a fã, filho. Ah, mas ele tá montando. No começo eu fiquei, eu falei, mano, esses caras cortaram a fã, mano. Não. Mas, mas começou cortando. Só que daí... Aí, meu meu, foi a hora que você viu que a arma disparou. Que daí nós saímos e voltou de novo. Foi a hora que eu escapou. Então eu ramelei na hora de montar assim lá. Aí eu peguei, eu falei, mano, esses caras... Que não tem câmera lá embaixo ainda. Não tem câmera lá embaixo. Então não dá pra ver lá embaixo lá. E também eu cheguei aqui, eu vi os caras ali... Ah, mas você vai ficar bravo que cortou a fã. Como vai? A fã vai tá montada. Não, não. Não, não. Mas agora eu vi que não é a fã. Então, mas... Mano, eu quero saber onde tá a fã. Resumir então. Porque eu tomei no rabo. Eu perdi duas motos, então. É, dois quadros. Dois quadros eu perdi? Dois não. Foi dali. E o outro? Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou puxar nas câmeras. A ideia é de vender foneguinho. Pra você não ver o bagulho aqui e ficar bravo. Vocês venderam por 15 reais o quadro da fã? Nem sei quanto que deu. O bagulho eu postei. Foi mil quilos. O bagulho eu postei. O 25% deu um quilo. Deu 15 quilos. Rapaz, será que isso daqui é a fã? Não. Será que isso daqui é o quadro da fã? Aquele cara já levou o tambor. Só sobrou isso aí. Olha o seu quadro da fã aqui, ó. É só o segundo e o terceiro. Isso daqui é o que eu acho. O que eu acho que é que isso daqui é a fã? Não, não. Não vou dizer lá embaixo. Não quero ver, mano. Vou procurar. Não tô mentindo, não. Vou procurar, mano. Vou procurar. Vou procurar. Vocês estão aqui colando, rapaz. Vamos ver. Madeira! Ó, aqui não tapa. Aqui não tapa. Cê viu minha mão por aí, tio? Cê não viu ouvir que tomou uma móvel aqui, não? Não Olha isso aqui Olha que tá aqui dentro Rapaz do céu Aqui tem um A99 Aqui tem Outro A99 Aqui é um Apache Aqui rapaziada É as peças da 150 Olha aqui É o tanque da 150 Para lamas Aqui as peças da 150 O motor da 150 Tudo aqui ó Beleza mano Tá moqueado em algum lugar Esse quadro mano Aqui é só a linhagem mesmo Não é um quadro Não tem onde caber o quadro da 150 Vamos ver aqui nessa outra parte aqui Esse quadro aqui Esse daqui é outra 150 Eita mano Esse daqui não é minha fã não Esse daqui é outra 150 Esse daqui não é minha fã Esse daqui não é minha fã Meu fã não tá com a frente Tá com tudo Por isso que eu estranhei aquela frente De 150 na minha fã, você acredita? Olha, esse aqui é outro lado. Não tem ano com a modelo aqui, não? Esse aqui é outro lado, esse aqui não é a fã. Esse aqui é um... Olha a moto de pé que eu comprei. Na verdade, eu comprei só pra usar o motor. Pra ir jogar nesse quadro aí, que esse quadro não tem documento nada. E aí, Léo? O que você quer fazer com a moto? Rapaz, esse cara já levou o ferro velho. Rapaz, ele tá pra algum lugar. Ele tava fazendo o esforço aqui pra alguém, mano. Esse cara é ruim, filho. Pô, eu jurava, filho. Eu jurava que era a fama. Eu só liguei na hora que eu vi nos comentários. Ô, filho da Penécia. Cadê a moto, meu? Você perdeu o ferro velho. Você tá louco? Rapaz, meu céu. Olha pra mim. Rapaz, ele também não tá, não. O que é o lugar que tem é aquela loja ali em cima, ali, mano. Tem um monte de bagunça. Um monte de peça do Corolla jogada ali em cima, gente. Hum. Os caras não iam fazer isso, não. Rapaz. O que é o lugar que tá restando, é aqui. Porque lá eu já procurei lá pra cima, não tá. Porque é galáxia, tá parra. Ô. Ah, é. Eu aprendi que não é um médico. Eu aprendi que não é um médico. Eu aprendi que não é um médico. Eu quero confirmar, né, mano? Você vai ver morro pra tentar. Mas você não gostou da moda que ele tinha entrado lá? Você não gostou da moda que ele tinha? Gostei. E quando você tá caçando, então? Eu preciso montar a fã agora, viu? Eu fiz em real, eu fiz em real. Quanto? Fiz em real? É, mano. Tá fã, mano. Tá fã, mano. Homem, como é que eu vou subir aí? Vai lá, vamos pegar aqui. Vai lá, Ficar. Olha o tamanho da bunda do Léo. Você tá chando? 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 Olha o tamanho da bunda aí, rapaz. Mas eu tenho dado o que? Tô na câmera? Nós só. Homem. Homem esses caras. Olha se esses caras me enganam. Aê, rapaziada. Essa daqui. Fala pra você, homem. Aí, perro velho. Tá doido, rapaz? Tá doido, rapaz. Tá doido, rapaz. Tá doido, rapaz. Ah, filho da peste. Vamos ver se ele é a fã mesmo? Pera aí, vamos ver aqui. A placa lá, ó. Ah, é? Tá com a placa, rapaziada. Ah, não tá... Ah, é? Tá com a placa. Ó. Vamos mostrar a placa. Essa placa aqui, rapaz. É que o Brasil inteiro conhece. Peste, filho da peste. Tá com a placa e tudo, mano. Vai aqui. Mas sabe o amor que você tem por essa bagaceira aí? Essa bagaceira velha não. É doido, rapaziada. Essa moto aqui, ó. Doido, raço e nada. Nem faz a laço demais, mano. Pim, essa moto aqui não é ando pra Cortella, não é por nada. Uma vez, uma vez que eu tava escando aqui no bato e não trabalhar, eu não tinha carne ainda. Aí trabalha pra junto. Aí passou uma viatura perto de nós e ele ficou olhando pra viatura como se devesse alguma coisa. Aí eu falei pra ele, eu culpe o que ele fez e parou de olhar pra viatura. Não, tá de boa. Pode ir que esse não tá vindo, não. Feio, não tá vindo, não? Feio, mas tá vindo pra trás? É, só mais ter que estar vindo. Feio, mano, os caras vão achar que ele tá devendo alguma coisa. Aí não deu outro. Passou uns três segundos. Aí você ocorre que a viatura tá vindo. Eu não apanhei pra trás, a viatura tava vindo pela calçada. Eu não apanhei pra trás, mano. O que? Não, eu não entendi nada. Mas tava na rua. Não, tava na estrada. Estão usando o pato de rádio. Estava na estrada. Estão usando desse tamanho aqui, ó. Estava na estrada, a gente trabalhar. Nós dois trabalhamos na estrada. Passamos perto da viatura. Aí esse cara, ele falou assim, ô. Caralho, não tá vindo atrás, não. Aí eu pego, mas você tá vindo pra trás. Como se devesse alguma coisa, sabe? Aí passou um tempo, eu falei assim, não fico indo pra trás. Ele, não, beleza. Aí acabou que você ouve. Corre aí que agora os caras vão vir atrás. Quando foi indo pra trás, a viatura tava vindo pela calçada pra pegar mais. Fim, mano, eu não é que dá uma fuga, uma fuga, toma, 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 toma. Senão, acho que daí chegou, entrou lá. Entrou, ganhou, dá uma fuga. O policial trabalha de assim dia não, né? Nesse dia ela foi embora à tarde, sossegado. No outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia ela foi trabalhar sossegado. E no outro dia eu saí, vamos estar sozinhos. Começou a andar na fila, eu fui esperando lá que capta e prender a moto. Nunca mais tive essa moto na minha vida. Aí foi com essa moto aqui que eu ficava andando assim pra baixo. Você acha que eu ia pôr nessa moto aqui? Essa moto aqui é uma passada. Desde 2012, foi. Desde 2012, foi. Quando eu aprendi a empinar, ó, eu aprendi a empinar com ela. Quase matou a mulher dele. Não, ela quase matou eu. Só aprendi a deitar um, hoje aprendi a deitar, eu já aprendi a deitar na outra. Essa moto que me deu do penhasco, ó. Essa moto minha mulher derrubou o meu pai da do penhasco, passou o pari comigo na garupa. Essa moto é que uma vez eu cheguei, eu vi ela, eu tava assim, ó. Ela tava assim, ó. Tá vendo aqui, ó, dobraram. Não, ela era assim. É, agora fazia um S. Mas ela é ainda. Não, 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 não. Agora prendeu na zona norte e o outro na zona sul, cara. Não, agora reformou, é porque ela corre demais. Então, rapaziada, é isso aí. Ficou feliz? Tá. Deu um alívio nas costas. Vixe, uma alívio, mas eu tô feliz lá, cara. Então, resumindo, ela vai ter duas fãs, então. É, porque aquela lá, agora não gostou do gravismo dela lá. Rapaziada, aquela lá, ela vai ter o kit da fã também. Então, ela vai ser uma fã. Ela vai ser uma fã. De 150, o quadro de 150 ali, mas agora ela se tornou uma fã. Então, a gente vai continuar o projeto aqui do 7.8. Não sei se vai ser 7.8 ainda, porque eu tenho vários pistões aí. Eu posso ter que eu uso de ideia. É, então vai ter esses dois projetos, viu, rapaziada? A fã tá de volta, vai ter duas famas. Duas. Vocês escolhem a cor aí daquela lá, porque essa aqui é vermelha, né? Não vou mudar no documento. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Vai, agora vai dar ruim. Vou filmar, fi. Ó. Pra subir é bom, né? Ó o pé, não dá. Homem. Aí, ó. Ele não filmou a minha bunda, não é que eu tava subindo, ó. Agora... Mambora. Já era. Já era. Falou, Ripe. Vai, vai, vai. Homem. É, olha. Não faça isso, não, homem. Homem, homem. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.